Durante essa semana, a gente começa a receber uma série de reportagens tendo um tema da reciclagem. Desde o fechamento do Atejo Sanitário em Pelotas, muitos problemas começaram a surgir. Nós já mostramos a situação do lixo eletrônico, os animais mortos e o problema com os plantões. A partir de hoje, a gente mostra o tema antigo na história do Homem-Elec, e a principal delas é a reciclagem. É a primeira reportagem da série, o pão de relatórios geral sobre o tema em Pelotas. Um trabalho que vai além do dinheiro, ajuda a manter mais limpo o meio ambiente. Um assunto discutido mundialmente, e em Pelotas, este cenário cresce cada vez mais. Ele é bem positivo, nós tivemos avanço significativo nesses últimos anos. Nós estamos hoje com mais da metade da cidade, cerca de 70%, com instalação de coleta seletiva porta a porta, que é um avanço significativo. Os resultados também, até agora obtidos com essa coleta, são também bastante significativos. Nós estamos hoje coletando, entre os projetos que nós executamos, coleta seletiva porta a porta e mais o Adote a uma Escola, cerca de 4 toneladas de material reciclado por dia. Todos os dias, em diferentes horários, várias pessoas circulam dentro da cooperativa Coafra. O objetivo é vender o material recolhido durante o dia de trabalho. São catadores que coletam lixo reciclável de vários locais no bairro Fragata e vendem o material na cooperativa. O projeto de inclusão social, geração de trabalho e renda para famílias de catadores de resíduos sólidos de Pelotas possui duas associações e quatro cooperativas, que são conveniadas com o Sanep e Prefeitura. Eu acho que é o nosso futuro, a nossa cooperativa, né? A gente esperou tanto por isso, que vale muito mais para o meio ambiente do que o valor da mercadoria. Ela está muito ruim, muito baixa, a gente tem que trabalhar muito, tem que ralar muito para tirar algum sustento para os cooperados. Mensalmente, são 45 toneladas de lixo, entre papel e papelão, garrafas PET e plástico PAD. Uma das cooperativadas, que já trabalhou catando lixo na rua, chama a atenção sobre a importância do cuidado na hora de separá-lo em casa. Difícil, né? Às vezes tu encontra muita coisa boa, se encontra muita coisa ruim, é papelão, é garrafa, é o resto de comida, é de tudo que tu encontra. Ainda de acordo com a coordenadora, muitas empresas doam papéis sigilosos com a condição de serem picoteados pela máquina que trabalha especificamente com isso. Aqui, após o picote, outro equipamento faz a compressão deste material. A Saneb faz a coleta seletiva em 18 bairros, onde ela já foi implantada no município, em 79 escolas que participam de um projeto de coleta seletiva e educação ambiental. O caminhão passa semanalmente nelas, faz a coleta do reciclável, que é um material limpo e seco, e esse resíduo é distribuído nas cooperativas de catadores. 35 famílias cadastradas vendem os resíduos sólidos para serem reciclados. 20 catadores trabalham no galpão. A cooperativa recebe até 15 mil reais de recurso, que abrange desde manutenção do local até pagamento dos funcionários. Com um pouco da verba, os cooperados construíram um refeitório e dois banheiros. O Saneb e a prefeitura repassam o valor mensalmente, para que os catadores tenham uma ajuda de custo, e o restante do valor, então, são pagas as despesas do galpão. Então, na verdade, os catadores sobrevivem dessa renda, desse valor da bolsa, mais aquilo que eles conseguem vender do material reciclável. O caminhão do Saneb faz o recolhimento e leva o material recolhido para as seis cooperativas. Depois de separado e organizado, as 80 toneladas de papel e papelão são vendidas para uma empresa de Porto Alegre. A importância da reciclagem é para todos. Se cada um fizer a sua parte, separar o material limpo e seco do sujo, do molhado, orgânico, do reciclável, a gente vai estar fazendo a nossa parte em relação à questão do meio ambiente. E também, como é um projeto de inclusão social, a gente vai estar beneficiando famílias de catadores que precisam desse nosso lixo, que é produzido, para sobreviver. As decisões, escolas e entidades que iram antecipando o projeto de coleta de lixo, eles interparem outras oficinas, públicas e outras coletas do sujo podem entrar em contato com o lucro de educação ambiental do Saneb através do telefone, portanto, diário de 1h53, 3025, 407, 6025. E no final, nas semanas, reportagens da Saneb a gente mostra que existem empresas produtores para cuidar do meio ambiente.